Este evento é feito, ele é preparado para treinar estes que vão ser os líderes da nossa igreja, da nossa juventude, do clube desbravadores, da nossa associação. O principal objetivo e o primeiro objetivo é que eles tenham maior comunhão com Deus. Segundo objetivo, treiná-los para que quando eles chegarem à igreja, quando chegarem aos seus distritos, quando chegarem aos seus clubes, eles tenham aí sabedoria, eles tenham o conhecimento necessário para poder lidar com as crianças e ter um clube, que principalmente seja um clube evangelístico, no objetivo de conduzir crianças a Jesus. O encontro aconteceu em Analandia, interior de São Paulo, e contou com cerca de 150 inscritos, entre regionais, líderes e aspirantes a líder. Um evento como esse tem uma importância espiritual maravilhosa, que é a consagração dos nossos líderes. Sem o poder do Espírito Santo, a gente não faz absolutamente nada dentro da igreja, dentro do nosso clube. Tudo que a gente pôde ver aqui acrescentou muito, para a gente poder levar para os nossos desbravadores também na igreja. Para mim foi muito bom, maravilhoso. Porque um curso desse prepara líderes, e como tal, nós precisamos estar fortemente ligados em Cristo para que as coisas aconteçam. Bom estrada! Bom estrada! Obrigado.